A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É pica-paula, né? É pica-paula Não é escroto que não dá pra ver que é muito alto Olha aqui Olha aqui Não, por favor Ah, pronto Olha, se eu não subir, a culpa vai ser tua A culpa vai ser tua Vamos subir Pura subir Vamos subir Vai sim Bora Ah, Matheus, vai que eu te filmo Tô rolando, descendo Vai 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 Para um pouquinho, para um pouquinho Sobe, sobe um pouquinho Para um pouquinho, para um pouquinho É para descer, com isso Senta e vem descendo Aqui, também De lá de cima, tem que ser lá de cima Leve e vem descendo Vai Eu não aguento, Matheus Matheus, vai chover, vamos Ai, é muita descida Eu não consigo ir até lá em cima, não É muito ruim Nossa O Matheus nem estava conseguindo Nossa, quando nós vamos subindo mais e mais Parece que a gente vai perdendo o ar Não sei Vai perdendo Nossa, é muito ruim A gente vai ficando sem poder respirar Sei lá, fica ruim A gente fica meio tonto Então, limpa Não, é vermelho do óculos Olha o Matheus Olha o Matheus Onde ele está Ele chegou lá em cima Acho que ele está vendo já Meu traço Está filmando? Estou Olha ele Vou colocar o zoom Para pegar ele lá Nossa, esse moleque conseguiu Chegar lá Eu não consigo Não, não sei Estou cansada Olha Está morto Nossa Nossa Olha O Matheus está lá no alto Eu acho que deve ser Um quilômetro e meio Não um quilômetro Não, não Um quilômetro não Mas deve ser Uns 800 metros Quase um quilômetro É bem longe Olha 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 É mesmo Olha 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 Está chovendo É Chama ele Faz sinal para ele Vim Chama ele Vai Está chuva O Beto Vim mais cedo Indy Chama ele Fala Para mim Chama ele Vai começar a chover Já está muito frio Muito Vamos Matheus Desce Rola Vai chover Vai chover Desce E Para mim Vim Vim Já está Vim 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 Ali aqueles senhores estão fazendo Tai Chi Chuan. Aqui é um bondinho para turistas que ficam passeando pelos jardins dos castelos, levando os turistas. Olha o Matheus bem enrolando, ele já veio lá de cima, ele vem enrolando. Vem, Matheus. Vem, desce. Rola. Vem, desce. Vamos, Matheus. Vamos, Matheus. Matheus, vamos, que já está tarde, está gelado. Está muito gelado. Ai, consegui. Nossa, parabéns, conseguiste. Eu me suscribo, tu é que eu fumi o voca na hora que eu fui caindo. Tu filmou, voca? Eu filmei. Tu filmou tudinho até agora? Foi. Eu subindo. Filmei. Tira, Vi.